Eu Te Dei Força Teu Nome Já Está Escrito Uma Imagem Viva Aqui Na Terra Te Chamas Pento, Seguidor De Cristo Uma Imagem Viva Aqui Na Terra Te Chamas Pento, Seguidor De Cristo Um Hino Canta Sem Nome De Deus Agora Junto Tens A Minha Faz Fiel Amigo Hoje Estou Do Meu Primeiro Aluno Da Primeira Classe O Hino Canta Sem Nome De Deus Agora Junto Tens A Minha Faz Fiel Amigo Hoje Estou Do Meu Primeiro Aluno Da Primeira Classe Eu Te Dei Força E Te Dei Coragem E Dei Meu Nome A Minha Imagem Aqui Não Falta Minha Substância E Nem Amor Desde A Tua Infância Mostra Comigo O Fiel Profeta Então Teu Nome Já Está Escrito Uma Imagem Viva Aqui Na Terra Te Chamas Pento, Seguidor De Cristo O Hino Cantas Pento, Seguidor De Cristo O Hino Cantas Sem Nome De Deus Agora Junto Tens A Minha Faz Fiel Amigo Hoje Estou Do Meu Primeiro Aluno Da Primeira Classe O Hino Cantas Sem Nome De Deus O Hino Cantas Sem Nome De Deus Agora Junto Tens A Minha Faz Fiel Amigo Hoje Estou Do Meu Primeiro Aluno Da Primeira Classe